Olá, este é o quadro Evangelizando em Cordéu. O evangelho de hoje é Mateus 17, 14 a 20. Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, tem piedade do meu filho. Um homem aproximou-se, ajoelhou-se e pediu, meu Senhor, tem piedade, pelo filho aludiu, tem piedade do meu filho, mais uma vez repetiu. Este homem insistiu pelo filho suplicando, este pai ajoelhado, aos pés de Cristo chorando, para nós é um exemplo, bela lição está dando. Pais de joelhos rezando, pais pedindo suplicantes, pais rezando pelos filhos, pais pedindo confiantes, pais que choram porque amam, pais que são determinantes. Pais que são perseverantes, pais que pelos filhos chamam, pais que procuram Jesus, pais que por seus filhos clamam, pais que não temem amar, pais que pedem porque amam. É o cordel do poeta Jorge Oliveira, professor da Rede Pública de Quixandá, autor do livro Oração e Poesia, Nosso Pão de Cada Dia. Lido pelo Diácono Arthur Pinheiro, da Igreja Católica Apostólica Brasileira e Cabe. Este quadro tem o apoio do Instituto Calumbi, da Biblioteca Lourdes Denise Pinheiro e da Capela de Itaipa de Todos os Santos. Tenhamos todos um bom sábado e que Jesus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.